Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim e depois de fazer as listas de futsal e só site, hoje é dia de falar sobre as melhores chuteiras de cada marca para campo. Como eu já expliquei nos outros vídeos, eu decidi deixar o top 10 das melhores chuteiras que eu testei em 2023 para o final do ano e nessa sequência de listas eu estou fazendo um apanhado geral, marca por marca e no vídeo de hoje eu vou falar sobre todas as opções de campo, pelo menos todas as opções que eu testei, analisei ou pelo menos experimentei em alguma loja. E lembrando que eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário fixado links de todas essas chuteiras. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Começando pela New Balance, que chegou recentemente ao Brasil, passou a vender as chuteiras por aqui, eu tenho apenas um modelo que é vendido aqui atualmente na minha coleção, que é a New Balance 442 V2 Pro, que é uma chuteira espetacular. Pelo preço que eu comprei ela na Europa, melhor custo-benefício que eu comprei nos últimos anos, sem dúvidas. É uma chuteira que, em tese, não é da primeira prateleira da New Balance, mas eu coloco ela na primeira prateleira, para mim ela é tão boa ou até melhor do que a Firon e a Tekela Pro, que são os modelos mais famosos da linha, os modelos mais populares. Bate de frente com modelos clássicos e mesmo sendo considerada uma chuteira custo-benefício, briga com as principais chuteiras das outras marcas. Então, é uma chuteira fantástica para quem gosta de couro de canguru, gosta de um modelo mais clássico, mas que mesmo assim traz elementos de chuteiras mais modernas, sendo levíssima, por exemplo, é uma chuteira fantástica. Se eu não me engano, ela está custando R$ 999,99 aqui no Brasil e pode ser que ela apareça em algumas promoções na Black Friday. Para mim, ela está no mesmo patamar e é até superior a alguns modelos clássicos, como Nike Premier, Copa Mundial, Mizuno Morelia e Puma King. Infelizmente, eu ainda não posso falar sobre os outros modelos que estão sendo vendidos aqui no Brasil. A ASICS é outra marca que eu gosto muito e que tem ótimas opções disponíveis aqui no Brasil atualmente. A espetacular ASICS DS Lite X-Fly 4 ainda está no mercado. É um modelo que você consegue encontrar normalmente abaixo de R$ 1.000,00, que hoje eu considero um ótimo preço para um chuteiro profissional, já que os preços subiram demais. A DS Lite X-Fly 5 aparentemente parece ter a mesma base, as mesmas tecnologias. Talvez a ASICS tenha feito algum ajuste fino, assim como ela fez com a Destaque. Eu já consegui um par, mas ele não chegou a tempo, não chegou antes da gravação das listas. Mas eu vou deixar o link dela aqui na descrição, porque eu acredito que a experiência com a 4 e com a 5 vai ser muito próxima. E assim que a quinta geração chegar, eu farei a análise completa aqui no canal. Ainda da linha DS, a ASICS tem a DS Lite, que é um outro modelo com cabedal em cor de canguru. É um pouco mais simples, é um pouquinho mais pesada, mas excelente. E vale destacar que existe uma versão com solado AG aqui no Brasil que é muito confortável. E ainda existe a DS Lite Club, que é outra versão com cabedal todo sintético, também tem essa opção de solado AG. São modelos bem confortáveis e com ótimo custo-benefício. E quando eu achei que não daria mais tempo, aos 45 do segundo tempo, nos acréscimos na realidade, a ASICS DS Lite X-Fly 5 chegou, já fiz a análise e posso falar para vocês com tranquilidade. Se você já tem a X-Fly 4, você não precisa atualizar a chuteira. As mudanças que a ASICS fez na DS Lite X-Fly 5 foram mínimas, surtiram efeito, o modelo ficou melhor, o couro ficou melhor, ficou mais confortável, o revestimento interno do calcanhar ficou ainda melhor do que já era, mas é uma atualização que se você já tem a 4, você não precisa pegar a 5. Se você nunca utilizou a linha, vale a pena demais aproveitar essa promoção que está rolando na Netshoes, no link que eu deixei aqui embaixo. Eu peguei esse par aqui por R$ 599,99 e pegar uma chuteira profissional dessa qualidade, por esse preço, não dá para deixar passar. Então assim como a DS Lite X-Fly 4, a DS Lite X-Fly 5 sofreu pouquíssimas alterações e continua valendo muito a pena. Uma das speedboots mais confortáveis do mercado. A Diadora voltou a vender suas chuteiras profissionais aqui no Brasil recentemente e o primeiro modelo que chegou aqui, que eu fiz a análise aqui no canal, é a Diadora Brasil Elite Veloce, que é um modelo que tem qualidade, tem alguns pontos ali que me agradaram, outros pontos eu achei que deixou um pouquinho a desejar, o problema é o preço, é uma chuteira muito cara e ela tem concorrentes melhores nessa mesma faixa de preço. Mas esse é um modelo que eu ainda estou testando e eu vou precisar ter um pouquinho mais de paciência para passar desse período de quebra, ainda não está do jeito que eu esperava. Tem muita qualidade por ser uma Diadora feita na Itália, mas poderia ser ainda melhor. Entre os modelos da Umbro, infelizmente eu não tive a oportunidade de testar os modelos importados, então Velocita Pro, Speciale Pro, infelizmente esses modelos eu não tive a oportunidade, não tive acesso a eles ainda. A versão profissional nacional da Umbro, que é a da Amante, é um modelo que eu gosto muito, é uma chuteira profissional de muita qualidade, mas que tem um preço bem mais acessível e em algumas promoções ela chega com um preço surreal, chega com um preço de intermediária. Principalmente a partir da Polar Magma, a Umbro fez algumas alterações no cabedal, que deixou esse cabedal ainda mais macio, mais maleável, mais confortável e ela tem um ótimo nível de grip no cabedal. Então é uma chuteira muito boa que vale ficar de olho, principalmente agora na Black Friday. Outra chuteira da marca que eu gosto muito é a Speciale 3 Pro de campo, para mim a melhor versão da Speciale 3 Pro é a versão FG, só que eu acho que ela tem uma concorrente interna muito forte agora, eu ainda não tive a oportunidade de ver a versão FG ao vivo, mas pela experiência que eu tive com a versão para a sua site, eu ficaria de olho na Umbro Toco 3 Premiere, que é uma chuteira muito confortável e tem o mesmo nível de acabamento da Speciale 3 Pro. E esse ano eu também tive a oportunidade de testar a Umbro Ataque, que já é um modelo bem mais simples e que deixou a desejar em muitos pontos. Pelo menos o cabedal é confortável. Gostaria de falar sobre as outras versões profissionais da marca, espero ter a oportunidade de testar no final do ano ou no ano que vem. Passando para a Kipsa, novamente eu testei as Viralto 1, 2, 3 e 4, além da CLR, e infelizmente nas últimas semanas essas chuteiras desapareceram do site da Decathlon, se tiver o link eu vou deixar aqui embaixo. E na minha ordem de preferência, Viralto 4 Premium, que é a versão em couro de canguru, é disparada a melhor versão, para mim a melhor chuteira de campo que eu testei da Kipsa até hoje, batendo até a primeira geração da CLR 900 que eu gostava muito. Então chuteira extremamente confortável, um pouco mais pesada, mas tem elementos mais modernos, elementos clássicos que entregam muito conforto em campo. Depois dela, a Viralto 3, que como eu já falei, apesar de ter um cabedal sintético barra têxtil, entrega basicamente os mesmos níveis de sensibilidade, conforto e ajuste a Viralto 4. Então vai depender se você prefere couro ou sintético, as duas são espetaculares. E eu tenho aqui a versão MGAG, que eu ainda não divulguei o teste no canal, porque o modelo não está sendo vendido aqui no Brasil, mas já finalizei os testes, gostei muito, e acho que a Decathlon tinha que trazer esse solado para cá. A CLR FG, que é a Speed Boost da marca, também me agrada muito, é uma chuteira bem leve, confortável, tem alguns pontos que poderiam ser melhores, como a placa de estabilidade do solado, mas mesmo assim é uma ótima chuteira. É uma chuteira que custava R$ 550, se eu não me engano, e chegou em algumas promoções até R$ 200. Então vale a pena ficar de olho para ver se aparece algum par na promoção. E em sequência, a Viralto 2, que ficou um pouquinho mais para trás, mas é uma chuteira excelente também, o cabelo da Uncoro natural dela é de ótima qualidade, tem um solado MG extremamente confortável, então é uma chuteira que eu gosto bastante. A Viralto 1 conta com esse mesmo solado, e eu considero uma opção interessante por ser um modelo de entrada, dificilmente ela tem concorrentes na mesma faixa de preço que entregam tanto quanto ela. Nos últimos meses eu testei várias chuteiras de campo da Penalty, mas infelizmente o feedback não vai ser tão positivo assim. A S11 Locker Econite continua sendo a minha chuteira favorita de campo da marca, é um modelo que tem mais qualidade, é a versão que a Penalty considera profissional, e vale a pena ficar de olho principalmente para quem tem o pé largo, que elas sempre aparecem em boas promoções entre R$ 250 e R$ 300. Outros modelos da marca são a RX Locker Y3, Digital Pro Y2, Brasil 70 Neo Y2 e a Lider Y3. São boas chuteiras para suas faixas de preço, mas nenhuma delas me empolgou. A Penalty manda muito bem nos modelos para futsal e só site, mas nas versões para campo ainda precisa evoluir um pouco. Todos esses modelos têm um ponto em comum, são chuteiras que funcionam melhor para quem tem pés largos, não é o meu caso. A única que destoou um pouquinho e me entregou um ajuste melhor em campo foi a Digital Pro Y2. Passando para a Puma, tive ótimas surpresas com a marca esse ano. Já adianto aqui que eu tenho uma nova favorita, e é uma nova linha favorita, não é apenas um modelo, porque as três versões que eu testei da Puma King me agradaram demais. Então o primeiro modelo aqui na lista de campo é a Puma King Ultimate, que mesmo não contando mais com o couro de canguru, é uma chuteira extremamente confortável, tem um cabedal que lembra muito o clássico Teijin, aquela microfibra sintética que a Nike utilizava. Garante a sensibilidade do toque na bola excelente, o ajuste é muito, mas muito bom mesmo. E entre as três versões profissionais da Puma, é que tem o calcanhar mais confortável e no geral é a versão mais confortável, além de ter um solado com um perfil mais baixo, que me agrada demais para os campos do Brasil. E logo após a King Ultimate, eu vou colocar a King Pro, que é a segunda opção em qualidade da linha, mantém também o cabedal em K-Better, com um toque um pouquinho diferente, mas também é outra chuteira extremamente confortável, uma chuteira muito boa de se usar. Então essas duas aqui são as minhas favoritas do ano da Puma. E apesar de não ter achado tão confortável quanto as últimas gerações, a Puma Future Ultimate, que é a versão que o Neymar utiliza, continua entre as melhores chuteiras do mercado, então fica aqui na terceira posição, mas seguida bem de pertinho da Future Pro, que é a segunda opção em qualidade da linha e que entrega um nível de conforto, ajuste, sensibilidade ao toque na bola tão bom quanto a da versão profissional. Então se você não está disposto a investir tanto na versão mais cara, a segunda linha da Future também é excelente. O problema aqui é a numeração, mas mesmo assim são duas chuteiras de altíssima qualidade. E por último, entre as opções de campo da Puma que eu testei, eu vou colocar a Ultra Ultimate, que eu realmente esperava muito mais. É uma legítima speedboot, tem um cabedal muito fino, muito maleável, o conforto melhora com o uso, tem um solado muito responsivo, mas em comparação com as suas principais concorrentes, deixou a desejar. E até mesmo na concorrência interna, foi a mais desconfortável entre as três profissionais. Passando para a Adidas, eu tive a oportunidade de testar várias chuteiras da marca esse ano, então essa lista aqui vai ser um pouquinho mais longa. Falando sobre a Predator, o meu modelo favorito do ano foi a Predator Absolute Gold, o remake do Zidane, mas como é uma edição limitada que não foi vendida aqui no Brasil, vai ficar aqui apenas com uma menção honrosa. Então a melhor que ainda está sendo vendida aqui é a Predator Accuracy .1 MIDI, que é a versão de cano médio com cadarço, que eu achei simplesmente fantástica. Desde o retorno da linha, para mim é a melhor Predator moderna que foi lançada até hoje. O cabedal em Hybrid Touch foi um acerto, a tecnologia High Definition Grip é excelente, ficou um pouquinho mais resistente do que as gerações anteriores, o colar em nítio abraça muito bem os pés, tem um solado muito estável, é um modelo bem completo mesmo, para quem gosta da linha, não tem mais o cold kangaroo, mas é uma chuteira fantástica. E como eu já falei nas análises delas, a Accuracy Plus, que é a versão sem cadarço, é tão boa quanto a MIDI. Eu coloco a MIDI na frente justamente pela minha preferência pessoal, eu prefiro um modelo com cadarços, mas a Accuracy Plus é tão boa quanto ela, é uma das melhores, se não for a melhor chuteira sem cadarço que eu utilizei até hoje em relação ao ajuste. Sensacional. Depois dela, eu vou colocar uma outra edição limitada, um remake, porque ainda está disponível no site da Adidas. Eu vou colocar aqui o remake da Predator LZ1, que é outro modelo que também tem texturas emborrachadas, cabedal em Hybrid Touch, e para mim, funcionou melhor do que a Accuracy.1 Low, que é outra chuteira excelente, mas no meu formato de pé, eu acabei sentindo meu calcanhar escorregando ali um pouquinho, então esse foi o único ponto que desqualificou ela um pouquinho aqui na lista. Eu prefiro a LZ1 Remake, que ainda está disponível lá no site, poucos pares, mas tem, mas a Accuracy.1 Low entrega praticamente todos os benefícios da Accuracy Plus e da Accuracy.1 Mid. O único problema foi esse mesmo do calcanhar, que para mim ficou escorregando muito. E fechando o Predator, Accuracy.3 Mid, que é a versão com cadastros, Accuracy.3 LL, que é a versão laceless, e a Accuracy.4, nessa ordem. A Accuracy.3 Mid, eu considero uma opção melhor para quem tem pés de médios para finos, e a Accuracy sem cadastro, eu considero uma opção melhor para quem tem pés largos. A Accuracy.4 é uma chuteira básica, bem confortável, que atende qualquer formato de pé. Não tem as texturas e tecnologias das versões superiores, mas pelo menos é uma chuteira confortável. Entre as versões da Copa, que eu testei esse ano, a minha favorita é a Copa Pure.1, que é uma chuteira que não conta mais com couro de canguru, mas tem um couro de bezerro de excelente qualidade, conforto altíssimo, sensibilidade ao toque na bola, excelente, e além do ajuste, que para mim é o ponto alto desse modelo. Uma chuteira profissional de excelente qualidade, principalmente para quem gosta de couro. E na sequência, eu não vou colocar a Copa Pure Plus, que é a versão sem cadastro, que também é muito boa, porque eu ainda prefiro a clássica Adidas Copa Mundial, que tem todo o seu cabedal feito em couro de canguru, tradicional língua cobrindo os cadastros, solado com travas cônicas. É uma chuteira bem pesada, mas para mim ainda é um dos melhores produtos disponíveis no mercado, principalmente em relação à construção e qualidade de acabamento. É a única chuteira profissional regular da Adidas que ainda é feita na Alemanha. Então merece respeito. Para mim fica logo atrás da Copa Pure. E como eu já falei, para quem gosta da chuteira de couro um pouco mais moderninha, a Copa Pure Plus também continua sendo uma chuteira excelente. Ela tem exatamente os mesmos benefícios da Copa Pure.1, mas com essa opção de não ter cadastros. Aí vai depender muito do formato do seu pé para você ter o ajuste perfeito. E por último, a Copa Pure.4, que seguindo o caminho da Predator também é uma chuteira bem básica, mas que pelo menos entrega um bom conforto em campo. Passando para a X, a minha favorita atualmente é a X-Crazy Pass.1 FG, que é a versão que o Messi utiliza, claro que a dele tem algumas modificações, mas é a versão com cadastro que eu achei sensacional. Muito, mas muito boa mesmo. Em comparação com a Speed Portal na versão de campo, eu achei que melhorou em relação à Speed Portal Plus, apesar de ser a versão com cadastro, sem cadastro, eu tenho que fazer esse comparativo porque eu não testei a Speed Portal.1, mas é uma chuteira muito boa mesmo. Para mim, ela ainda não é melhor do que a Speed Flow, que continua sendo minha X favorita, mas é muito boa e muito semelhante a ela. Sensibilidade fantástica e extremamente confortável para um Speed Boot. Como eu falei, eu não tive a oportunidade de testar a Speed Portal 1.1 FG, mas eu testei a Speed Portal Plus, que é uma chuteira que eu gostei muito também. Então, como ainda existem alguns pares disponíveis no site da Adidas, eu vou deixar o link aqui embaixo e é uma chuteira extremamente confortável também. Não tive a oportunidade de testar a versão com cadastro, mas a sem cadastro, excelente. Eu testei a Speed Portal 1.3 Lacer, a versão sem cadastro, vocês já viram a análise aqui no canal, mas por aquele motivo que eu já falei aqui que muitos seguidores reclamaram da durabilidade do modelo, talvez você encontre o modelo em alguma promoção mais ou menos no mesmo preço da Craze Fast 1.3. Se encontrar as duas na mesma faixa de preço, melhor ir na Craze Fast que pelo menos ela é um pouco mais resistente. E passando para a Nike, já adianto que eu tenho uma nova favorita e dessa vez não é a tempo. Entre todos os modelos profissionais da Nike disponíveis no mercado, eu só não fiz o teste ainda da Mercury UV por 15 Elite, mas ela já está a caminho, vai chegar depois da Black Friday, provavelmente, mas também vai rolar a análise dela aqui do canal. Mas até agora, entre todos os modelos que eu testei, eu estou apaixonado pela Phantom DX Elite. Simplesmente espetacular. O cabedal em grip knit é algo único, eu ainda não tinha visto nada parecido no mercado, é uma chuteira que é extremamente confortável, o cabedal é muito macio, a sensibilidade ao toque na bola é excelente e diferente de algumas de suas principais concorrentes, você não tem uma textura ali em alto relevo no cabedal. O cabedal grip knit mistura o grip diretamente nos fios do flyknit e o resultado em campo é impressionante. Eu fiquei realmente impressionado quando eu levei o modelo para campo e comecei a fazer os testes porque, para mim, é uma das melhores se não for a melhor chuteira que a Nike criou nos últimos anos. Pode ser que esse modelo desbanque até mesmo a Veipor 13 Elite, que eu considero uma chuteira praticamente perfeita. Vocês ainda verão o teste completo aqui no canal, mas já adianto que é fantástica. Mesmo sendo um fã da linha, acostumado a utilizar as versões em couro, a Tempo 10 Elite não decepcionou em campo. Também fiquei muito impressionado com o nível de qualidade, ajuste e conforto do modelo. O cabedal Fly Touch Plus entregou muito em campo, então eu fiquei muito satisfeito. Realmente em campo, nos primeiros minutos eu estranhei, senti falta do couro de canguru, mas não dá para negar que é uma chuteira de altíssima qualidade. E como eu gostei muito da Superfly 9 Elite, eu fiquei surpreso de ter gostado ainda mais da Tempo 10 Elite. Então pelo menos por enquanto a Superfly 9 Elite que é fantástica, tem tecnologia Air Zoom, um cabedal que entrega uma sensibilidade e um ajuste muito bom, pelo menos por enquanto cai para a terceira posição. Veremos quando eu testar e analisar a Vapor 15 Elite, se ela fica na mesma posição da Superfly 9 ou se ela sobe um pouquinho. Entre as versões regulares eu vou deixar aqui na quarta posição a Phantom Luna Elite, que é um modelo que eu gostei muito, tem muitos pontos positivos, principalmente o solado, mas eu acredito que a Nike ainda precisará fazer alguns ajustes em uma segunda geração. Lembrando que eu ainda não tive a oportunidade de testar um modelo com tamanho 42, que é o tamanho mais recomendado para mim. Eu estou tentando conseguir um par fora para refazer esse teste e análise, porque o par que eu testei ficou bem apertado e isso acabou prejudicando um pouco a avaliação. Mas é uma chuteira que também entrega um grip muito bom, diferente da GX, mas excelente. Tem um calcanhar muito confortável e o solado para mim é o grande diferencial. É uma configuração de travas que pelos vazamentos a Nike vai até utilizar na próxima geração da GX. É um modelo que tem muita qualidade, muito potencial e vai ser melhor trabalhado nas próximas gerações. Mas se você está com um orçamento um pouco mais alto e ainda tem opção disponível no site com a sua numeração, vale a pena dar uma chance para o remake da CTR 360 Maestro 3. Continua espetacular. Eu até fiz o teste e análise aqui da versão original que eu tenho aqui na coleção, mas o remake é 1 barra 1, então é uma versão idêntica à versão original. Então vale muito a pena o investimento porque apesar de ser uma chuteira que foi originalmente lançada em 2012 e 2013, continua entre as melhores do mercado. Se der a sorte de encontrar a sua numeração vai ter link aqui embaixo. E entre os modelos que são considerados custo-benefício pela Nike de Pro para baixo, a melhor opção que eu testei nos últimos meses, no último ano, foi a Tempo 9 Pro que é uma chuteira excelente. Para mim ela é tão boa quanto a Tempo Elite. Claro que na qualidade do couro cai um pouquinho, mas o desempenho em campo, fantástico. Seguida bem de pertinho pela Nike Premier 3 que continua excelente, chuteira clássica com couro de canguru. A minha escolha da posição aqui é como eu falei no teste e análise das duas. É uma questão de gosto, eu simplesmente achei o desempenho da Tempo 9 Pro em campo um pouquinho melhor. Mas a Premier 3 continua excelente. Se você prefere uma chuteira mais moderna, a Tempo 9 Pro. Prefere a clássica Nike Premier 3. E um modelo que eu testei recentemente, mas vocês verão a análise só mais pra frente aqui no canal, é a Vapor 15 Pro FG. Eu tive a oportunidade de pegar essa chuteira com um amigo meu, gostei demais. O cabedal é muito macio, conta com a tecnologia zoom no calcanhar, configuração de travas, padrão da Mercurial, conta com colar em Flyknit muito confortável. Fiquei impressionado com o conforto e o ajuste dela também é mais confortável que o da Elite. Então é um modelo que vale a pena ficar de olho, tanto na Vapor 15 Pro como na Superfly 9 Pro. A única diferença entre as duas vai ser o cano alto ou o cano baixo. E abaixo da Vapor 15 Pro vou colocar aqui a Vapor 15 Academy, que é uma chuteira intermediária, mas que entrega um nível de qualidade absurdo. Gosto muito do cabedal em Nike Skin, ela também tem a tecnologia zoom no calcanhar. É uma chuteira que entrega uma sensibilidade a toque na bola muito boa, muito conforto para uma speedboot intermediária e ainda tem uma boa durabilidade por conta desse cabedal. Então é um modelo que eu gostei demais e recomendo muito. Se você conseguir encontrar esse modelo abaixo de R$500, abaixo de R$400, então melhor ainda, vale muito a pena o investimento. Para mim, a Vapor 15 Academy FG é melhor do que a Phantom GX Pro FG, que é um modelo que eu testei e realmente na versão de campo não entregou o que eu esperava. Fiquei bem decepcionado, achei bem desconfortável, bem diferente da versão para a sua site. E para finalizar, Tempo 10 Club FG, que foi o único modelo de entrada de campo que eu testei esse ano, mas eu gostei. Apesar de não ter o cabedal Fly Touch das versões superiores, também é uma chuteira bem confortável e funcional. Não vale o preço que custa com preço cheio, mas se encontrar em alguma promoção de R$250,00 para baixo, dependendo do que você encontrar na mesma faixa de preço, talvez faça sentido o investimento. No momento da gravação desse vídeo, eu não sei se ainda tem algum par disponível no site da Nike, mas se encontrar a Tempo 9 Elite, a versão com cabedal em couro de canguru, vale a pena demais o investimento. Ainda é uma chuteira excelente. Lembrando que não vai ter mais tempo com couro de canguru, então vale a pena ficar de olho nesse modelo. Fechando essa lista, bora falar de Mizuno e para quem acompanha o canal há mais tempo, nenhuma novidade. A minha favorita do ano foi a Mizuno Morelia Neo 4 Made in Japan, a versão tradicional, com língua tradicional. E eu coloco aqui praticamente no mesmo nível, a Morelia Neo 3 Made in Japan também, também a versão com língua. Então assim, são chuteiras que tem diferenças mínimas entre elas, eu acho o couro da A4 melhor, só que é um modelo que dificilmente vai aparecer em alguma promoção por agora, é um chuteiro um pouco mais caro. Talvez a A3 apareça em algumas promoções, já até apareceu ali na casa de R$ 1.200, R$ 1.300, então independente, vai ficar mais ali na sua questão de gosto, do preço, porque são duas chuteiras excelentes. Para mim, as melhores chuteiras da Mizuno. Logo abaixo delas, Mizuno Morelia 2 Made in Japan, que para muitos é a melhor chuteira da história. Eu ainda prefiro a Neo, é a minha linha favorita mesmo, mas a Morelia 2 é impecável, é uma chuteira que é difícil você encontrar defeitos e também vale muito a pena o investimento. E na sequência, eu vou colocar as outras betas, tanto a Morelia Neo 3 Beta, Made in Japan, e a Morelia Neo 4 Beta, Made in Japan. Ainda não fiz análise da 4 Beta aqui no canal, mas quando eu visitei a Mizuno, eu tive a oportunidade de experimentar o modelo, coloquei no pé e ela teve um ajuste também, assim como aconteceu na Neo 4, então ela ficou um pouquinho melhor do que a Neo 3 Beta. São duas chuteiras bem mais caras na casa ali de R$2.500, continuam excelentes. Para mim, um pouquinho inferiores a esses outros dois modelos, tanto a Neo 3, Neo 4 Regular, e a Morelia 2, principalmente por conta do ajuste em volta do turno zelo, mas é muito pessoal. Estão ali praticamente no mesmo nível. E logo depois, Mizuno Alpha Made in Japan, que é outra chuteira fantástica da marca, entrega muita qualidade, é um speedboot legítima, com muita tecnologia. Para mim, fica um pouco abaixo dessas outras por conta do cabedal. O couro ainda me ganha, o couro de canguru é o meu material favorito. E o mais impressionante aqui da Alpha é que a Elite também pode ser comprada tranquilamente, porque é uma chuteira que entrega muitos benefícios da versão japonesa. Se você quiser um pouco mais de qualidade de materiais, acabamentos e tecnologias, pode ir na japonesa. Se quiser um modelo com um custo-benefício espetacular, pode ir na Alpha Elite tranquilamente, que também vai entregar muito do que a japonesa entrega em campo. E outra Elite de muita qualidade é a Neo 3 Beta Elite, que é muito parecida com a versão japonesa. Claro que a qualidade de materiais, de acabamento, de construção, cai um pouquinho por não ser uma chuteira feita artesanalmente no Japão, mas mesmo assim a experiência em campo é muito próxima. Então se você quer ter essa experiência de utilizar uma Morelia Neo, mas não quer investir ou não pode investir tanto na versão japonesa, a Neo 3 Elite tanto a Beta como a versão de língua tradicional vão te atender muito bem. Por enquanto eu não posso falar sobre a Morelia 2 Elite e a Morelia 2 Pro que eu ainda não fiz análise aqui no canal. As versões antigas eram muito boas, mas eu não testei, não analisei as versões mais novas. Então fica aqui uma menção honrosa, acredito que sejam chuteiras excelentes também, mas vai ficar para uma próxima lista. Dando sequência aqui e finalizando, Morelia Classic e Morelia Club MD que são as versões de campo. São duas chuteiras que eu gostei muito. Claro que a Morelia Classic é uma chuteira um pouco mais robusta, tem uma construção mais detalhada, tem um acabamento melhor, mas a experiência com os dois modelos em campo é muito próxima também. Isso é uma coisa que eu gosto de mais da Mizuno. Ela não deixa um espaço muito grande no nível de qualidade entre uma versão intermediária e uma versão de entrada. Nesse caso, a tração é exatamente a mesma, muda um pouco a qualidade do solado, mas a tração é a mesma, sensibilidade ao toque na bola é muito próxima, mesmo tendo materiais diferentes, o conforto também é muito próximo. Então eu recomendo e prefiro a Classic, mas a Club não deixa a desejar. Uma das melhores chuteiras de entrada que eu testei nos últimos anos. O que você achou da lista das melhores chuteiras de campo por marca? Sentiu falta de algum modelo? Quer ver alguma análise no futuro? Ou sentiu falta de alguma marca aqui na lista? Me conte aqui nos comentários. E se você tiver dúvidas sobre qualquer um desses modelos que eu mencionei no vídeo, também basta enviar sua pergunta aqui nos comentários, que pelo menos nas primeiras horas de publicação do vídeo eu estou sempre online respondendo. Se gostaram do vídeo deixem o like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!